Fazer um agradecimento aos aposentados que vieram acompanhar a coletiva de forma voluntária representando os mais de 2 mil aposentados, servidores aposentados aqui da cidade de Ipatinga. Bom, eu lamento o fato, a cidade de Ipatinga carece de estabilidade, mas infelizmente a aconteceu por uma decisão judicial e compete a nós agora, fazemos o nosso recurso dentro da garantia que nós temos dos atos que nós praticamos. Primeiro, eu quero tranquilizar a cidade de Ipatinga dizendo que nós vamos trabalhar dobrado, que não vai mudar em nada o nosso ritmo, nós continuamos no cargo, os recursos, pode ir até o STF, que nós somos mantidos no cargo, então nós não estamos neste momento preocupados com o processo e ir esquecendo da cidade, nós vamos trabalhar dobrado. Segundo, eu quero tranquilizar os servidores da Prefeitura de Ipatinga e dizer que eu vou continuar pagando no primeiro dia útil, como sempre fiz como gestor na minha carreira. Primeiro na Câmara, pagando no 30º dia e desde que entrei na Prefeitura de Ipatinga, ainda interino, mesmo sem eleição marcada, eu já estava pagando no primeiro dia útil e continuo pagando no primeiro dia útil e vou continuar pagando no primeiro dia útil. E terceiro, eu quero tranquilizar os aposentados, que a partir do momento que eu recebi, no dia 15 de maio, a decisão judicial mandando eu cumprir o acórdão do julgamento de modulação, que eu mesmo fui réu, pois eu era inclusive presidente da Câmara, eu os voltei para a folha de pagamento junto com os servidores da ativa e eu quero tranquilizá-los, eu vou continuar também pagando os aposentados, corrigindo uma injustiça de quase três anos que eles ficaram na realidade sem receber. Então Ipatinga, nesse momento, vive um caso que seria cômico se não fosse trágico. Tem um ex-prefeito sendo condenado porque não cumpriu a ação judicial e não pagou o aposentado e tem um que cumpriu e pagou e também está sendo condenado. Seria cômico se não fosse trágico. Prefeito, o senhor citou que vai entrar com recurso, como estão suas expectativas com esse recurso na segunda instância? Olha, é importante dizer que na segunda instância, inclusive, quem vai me julgar é quem mandou eu pagar, que são os desembargadores do tribunal, são os representantes do Tribunal Regional Eleitoral. Vários deles, inclusive, fazem parte da própria corte que determinou que eu pagasse. Então isso é claro, que eles conhecem muito melhor o caso. Então a gente tem uma tranquilidade e eu acredito primeiro em Deus e segundo na justiça. Mesmo porque eu não vou aqui criticar juiz, criticar promotor, eles estão dentro do papel deles, eu vou discordar e recorrer, que é o meu direito e eu tenho certeza que nós vamos vencer. Adiano, mesmo o senhor mostrando toda essa confiança aí, um resultado favorável ao senhor, mais uma vez a cidade pode estar aí enfrentando esse fantasma da instabilidade política, né? É uma coisa que eu posso te garantir. É um caso totalmente diferente. Eu disputei uma eleição totalmente ficha limpa, totalmente credenciado, disputei uma eleição sem eliminar, não tinha nenhuma condenação, então eu coloquei meu nome limpo e o povo votou. Agora, se para você pagar um servidor, se você pagar um aposentado, é motivo para você ser condenado, eu vou ser condenado sempre, porque a prioridade minha é pagar quem tem CPF, é quem tem filho na escola, é quem tem conta para pagar, quem tem remédio para comprar, então eu vou continuar pagando, como eu sempre paguei, priorizando o servidor, priorizando as pessoas, priorizando gente. O prefeito, o juiz também citou mais de uma vez na sentença a seguinte afirmação, é entre o que é listo e listo ao que é abusivo. Como o senhor vê essa afirmação? Eu sei o que é abusivo. Abusivo se eu desse aumento para servidor, se eu gerasse, conferisse a ele algum tipo de benefício. Agora, achar que pagar servidor é abusivo, será que é abuso o seu salário? O salário dele? O meu? Eu paguei o salário, eu não dei nenhum benefício a ninguém. Ele mesmo fala que é listo, o próprio juiz fala que é listo. Agora, o que ele quer dizer é que eu não deveria ter pago por ser momento eleitoral. Aí eu te pergunto, decisão judicial, cumpre-se somente fora de momento eleitoral ou cumpre sempre? Cumpre sempre, eu não tenho dúvida. Eu estou tranquilo do que eu fiz. Mas você não acha que no período eleitoral não pode ter uma influência muito maior esse pagamento? Bom, aí isso aí não compete a mim achar ou não. Compete a mim cumprir a decisão judicial. E eu cumpri. Eu tenho que cumprir o que a justiça determina. Agora, eu paguei porque eu tinha uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dizendo o seguinte para mim, página 27 está na mão da senhora, falando assim, volte a pagar todos aqueles que recebiam antes. E eu voltei. Ô prefeito, em relação à última acusação da sentença de pressionar servidores municipais comissionados a se licenciarem do cargo ou saírem de férias para atuarem na campanha. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, primeiro que ninguém obriga ninguém a sair de férias. E pelo que eu saiba, o proibido é fazer campanha trabalhando. Fazer campanha de férias é mais do que normal, é isso mesmo que tem que fazer. É quem está de férias mesmo que pode trabalhar na campanha. Então, se alguém saiu de férias para trabalhar na campanha, é porque ele gostava do nossa candidatura e quis fazer de forma lípida, que era realmente de férias ou fora do horário de serviço. Então, isso aí, mais uma vez, mostra que nós cumprimos todas as regras do jogo eleitoral. Ou seja, se quis fazer campanha, foi fora do horário de férias e não no horário de trabalho. O senhor citou também na sua publicação no Facebook o nome do PT. Não seria uma decisão de levar essa questão para o lado partidário? Olha, eu não tenho nada contra o PT. Longe disso. Mas tem mais três ações que eles entraram e perderam a eleição quatro por um. Tomaram um vareio. Foram lanterna, nós demos quatro por um e até hoje eles estão entrando com processo. Semana passada, um assessor de um vereador aí do PT entrou mais. Denúncia todo dia. Até hoje eles não assimilaram a derrota. Devia refletir e trabalhar para a próxima. Tomaram quatro por um, mas isso aí para mim não muda nada. Tchau. Tchau.